Já tá com o esticador no lugar, tudo prontinho aqui, bonitinho Esquema, pus a correia, fiz um esticador a mais aqui pra esticar mais o alternador e o supercharger Aqui é a parte da bomba d'água, a bomba d'água não tem muita carga, então ela pode rodar tranquila A ventoinha é aquela viscosa Tá passando lá embaixo bacana no virabrequim Supercharger no lugar Agora o Toshi vai soldar tudo Dessa vez não vai ser eu, eu comecei a pontear e agora ele vai terminar E vamos fazer um suportezinho aqui pra isso aqui não ficar batendo, né? Ficar solto, balançando, fica feio, né? Respiro ligado, respiro ligado Já passei a ficha de tudo que vai precisar E agora a gente desmonta tudo pra dar acabamento Pronto, é isso aí Aqui tá com a flauta montada no lugar, né? A flauta original dá certinho aqui Bacana que é um projeto antigo ainda Ele ainda tem o regulador de pressão de combustível Então ele faz a variação, né? O pressão de combustível diferencial E a gente tá vendo aqui como é que vai fazer as nipples Já fica a marquinha aqui Só que aqui tem a marquinha, mas aqui tá mais pra cima Isso aqui vai mais pra baixo, eu acho Pela hora eu tava mais pra baixo Talvez tem que furar um pouco mais pra baixo A gente tá muito pra cima Dá a caneta aí Então aqui vai ficar aqui Vai ser no ponto de baixo Então é assim que a gente vai fazendo Como as peças estão artesanais, tá vendo? É tudo construído sob medida no lugar A borboleta ficou muito legal ali Esses chicotes estão soltos, né? Ainda tem que fixar eles aqui, ó Pôr a bateria de volta e já era Tá sempre pronto Ainda tem que fixar eles aqui O passo a passo das coisas, né? Aqui tá a flauta de Jiminy Ela é meio trambolhona Aqui é o regulador de pressão de combustível original dela Ele vai acoplado aqui na flauta Muito legal que ainda conserva esse conceito, né? De pressão de combustível diferencial Aqui não tá escrito qual que é a pressão de trabalho dele Mas provavelmente é na casa aí dos 3 bar Que é o padrão de inspeção E agora eu vou fazer aqui uma Uma solda aqui Uma porca de inox Pra eu pôr o sensor da FD De pressão de combustível, né? Que é o sensor PS10B No caso, né? Vou mostrar aí pra vocês Aqui tava o coletor original dele Tá? Então eu tirei todas as coisas Aqui tem algumas flanges Válvula bypass A TBI dele E as coisas que eu vou fazer Coisas que eu estou trabalhando Tá? Aba aí Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui é a flange de água. Mesma coisa. Pusemos sensor atrás. Já vou mostrar. Ela era apontada aqui de uma maneira que ficava entrando ali onde a gente fez o coletor. Então a gente encerrou. Na verdade ela era assim. Vou modificar para fazer dessa forma. Já fiz os chanfrinhos aqui. E vou começar a soldar. Agora é alumínio. E aí 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 A soldinha é pronta Todos os lados Então é uma flange praticamente original. Aqui vai o sensor de temperatura da água da FT Olha o tamanho da FT E aí E aí Olha o tamanho da proporção Numa simples instalação de FT Envolve aí Envolve aí Muitas outras partes Entre elas Solda de componentes Fazer suporte Fazer flange Niple Rosca Porca É no inox É no ferro É alumínio E agora essa peça volta lá para as coisas do carro A gente está montando aí A parte desse projeto Então volta aqui na minha caixinha de coisas do carro Que amanhã eu pretendo terminar de montar A mãe quente Vou deixar separado Porque ela não vai derreter nada E amanhã tem mais Sexta-feira Que horas estamos lá Pra vocês terem ideia 18h43 Acho que tem pra ver E sexta-feira é um dia que a gente para às 17h A gente vai fazer um monte de coisa O coletor está ali, né Só pra mostrar Mostrar aqui pra vocês A parte do coletor O acabamento aí que a gente está dando Aqui ó O supercharger O acabamento que a gente gosta de fazer aqui na oficina Né Que é um alumínio Envelhizado Aqui está o coletor Já fresado Tudo Vocês vão ver agora ele montado As roscas já para os niple Sensor de temperatura do ar E tudo mais Agora que tem mais montagem aí pela frente Olha aí Aqui está o chicote que a gente está fazendo Está sem o supercharger aqui, né Mas ó Vem do sensor do MAC Original E vai para a TBI aqui Então o corpo de borboleta vai ficar nesse lugar Nosso intake personalizado Vai ligar aqui ó Respira do motor Respira do motor Agora ele está meio assim Por causa do comprimento da mangueira Vai dar o cacho certo Dar aqui no lugar A mangueira vai ficar assim ó Tudo no tamanho certinho E essa aqui é a mesma coisa Olha que bonito Tá mesmo É isso aí Mestre nós Não é só cortar Tchau 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 Tchau